Como manter a disciplina mental? Qual ganho que você tem mantendo a disciplina mental? Esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje. Eu tô dando sequência ao primeiro vídeo que eu falei sobre o diálogo mental, a diferença das pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como você pode manter a disciplina mental. Eu sou a Andresa, o meu canal aqui no YouTube fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva, ative aí o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu coloco. E se esse vídeo fizer sentido pra você, se você gostar, me ajude o meu canal a crescer, curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que possam precisar de disciplina mental. Então, como que você pode obter a disciplina mental? E como que ela pode te ajudar? Bom, a disciplina mental, gente, é muito, muito importante pra que você atinja as suas metas, aquilo que você quer. Se você não tem disciplina mental, o teu pensamento, a tua, na verdade, a concentração de uma pessoa, ela dura muito pouco. Então, em média ali de 3 a 4 segundos, a pessoa fica concentrada num pensamento e daqui a pouco o pensamento vai, já foi, já vem um outro pensamento. Então, a disciplina mental, ela vai te ajudar a ter muito mais concentração, a ter foco pra alcançar qualquer coisa na sua vida. Quando eu falo qualquer coisa, eu estou falando, trabalho, relacionamento, emagrecer, seja qual for a sua meta, a meta que você estabeleceu. A disciplina mental, ela vai te ajudar a te manter firme, a centrar o teu foco. Nós somos os criadores da nossa realidade. A física quântica, ela fala isso, explica isso. Naquele filme, Quem Somos Nós, é um excelente filme, porque se você prestar atenção, manter o foco nele ali, você vai entender que basta um pensamento pra você criar a sua realidade. Tá, Andressa, mas eu pensei por que eu não crio? Porque você duvida, porque você não acredita, porque cada vez que você tem dúvida, você descria aquilo que você queria, porque você não tem o que? Disciplina mental. Por isso que é importante a disciplina mental. Quanto mais disciplina mental você tiver, mais consistente vai ser o teu pensamento, mais energia você vai colocar naquilo que você quer. Então, quando você diz assim, eu quero uma casa, ok. A casa é assim, assim, assim. Tá feito, tá pensado. Se você não duvida, se você não reclama, você consegue. Se você se disciplina a pensar, a visualizar, mas com um sentimento de vitória, você chega lá. A questão também tá no sentimento. A pessoa não acredita, porque pensar, tá, e não acreditar, não adianta nada, porque o que vai te manter conectado àquilo que você quer, além da disciplina mental, é o teu sentimento. O sentir que você já conseguiu. E aí que entra o tema do vídeo anterior, né? O diálogo mental impede que a pessoa permaneça naquilo que ela estabeleceu pra ela. Porque quando ela, ah, eu pensei e criei, ok, tá lá o pensamento, eu estou com, tô procurando manter a disciplina mental. Mas se você não controla o teu diálogo mental, o que que acontece? Você duvida, você tem medo, você sente uma sensação que as coisas não vão dar certo, que não vão acontecer do jeito que você imaginou. Isso é a voz. E ela que cancela tudo aquilo que você quer. Então, quando você tem a disciplina mental, você foca no pensamento. Naquilo que você quer. Você se concentra. Olha, eu estabeleci uma meta de fazer minha carreira acontecer. Então, ao invés de eu duvidar, de eu questionar, de eu dizer que não vai dar certo, eu vou questionar de uma forma positiva. Como que pode dar certo? O que que eu preciso aprender pra levar adiante o meu sonho? O que que eu preciso fazer de diferente? O que que eu preciso aprender pra sair da minha zona de conforto? E aí você está disciplinando a sua mente. Eu, Andresa, quem me acompanha sabe, que eu gosto da meditação pra disciplinar a minha mente. Então, ao invés, olha o que eu faço durante o dia pra não ter conflitos mentais, pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos geram sentimentos tóxicos. Lembra que eu falei que você se conecta àquilo que você quer através do sentimento? Basta um pensamento pra você criar. Mas o sentimento tem que estar coerente com o pensamento. Não adianta eu pensar que eu quero alguma coisa, mas o pensamento, o sentimento, se o sentimento for de medo, de dúvida, de raiva, você vai conectar aquilo que você está sentindo. E se você tem medo, se você tem dúvida, se você desconfia, é porque algo dentro de você tem que ser limpo. algo tem que ser verificado pra... é algo do teu diálogo mental, que você precisa entender alguma coisa da tua programação pra você poder mudar. Só assim você vai conseguir ter a disciplina mental. O bom da disciplina mental, e agora eu vou contar como que eu faço a minha, é que você começa a ficar no momento presente. E quando você está no momento presente, você percebe quais os pensamentos que vêm na tua mente. Você está ali fazendo as suas coisas e meditando. E aí você percebe que enquanto você está meditando ali, que você está falando mantra pra você, tá? Vêm vários pensamentos. Você está ali concentrado e vem, vem um monte de pensamento. Esses pensamentos inconscientes que é o teu diálogo mental. Então é eles que você tem que descobrir que maneiras que eles estão te condicionando e te levando a fazer aquilo ao contrário do que você estabeleceu pra você. Eu uso mantras durante o dia pra meditar. Quando eu sou, fazia na hora. Eu tô aqui gravando esse vídeo pra você, eu não tô usando. Mas eu tô numa outra coisa que não existe tanta concentração. eu tô caminhando ou eu tô algo que não dependa da minha concentração. Tô na cozinha, lavando uma louça, preparando uma janta. Qualquer coisa assim que você não precise se concentrar. E aí você sabe que nesses momentos você tem forte diálogo mental. O que que eu faço? Eu fico repetindo algumas frases pra mim que são os meus mantras. Eu gosto muito de repetir gratidão. Gosto muito dessa palavra gratidão. Porque ela promove um sentimento realmente de gratidão. Gratidão por aquele momento. Eu tô ali preparando o almoço pra mim, pra minha família num momento de gratidão. Gratidão por aquele momento. Então ao invés de eu pensar qualquer bobagem, eu tô ali. Gratidão, gratidão. E aí que eu descubro quais são os pensamentos sabotadores. Porque enquanto eu tô ali concentrada, preparando o almoço, eu tô dando um exemplo aqui do almoço, tá? Não que eu não prepare, porque eu preparo sim. Eu gosto de preparar o nosso alimento aqui em casa, porque nós somos veganas. Então eu gosto de preparar a nossa alimentação com todo amor, com toda gratidão deste mundo. Então quando eu tô ali e que eu percebo que vem um pensamento sabotador, vem um pensamento do nada, é aí que eu me conheço. E aí que eu percebo no dia a dia, quando eu vou fazer alguma coisa, que esses pensamentos vêm pra me sabotar, pra me impedir. Porque eles impedem. Você tá pronto pra fazer uma coisa e aquela voz maldita vem e te diz que não. Que você não é tão bom. Que você não é capaz. Ou que os outros vão falar. Ou que os outros vão pensar de você. Ou que não vai dar certo. Essa voz vem. Essa voz vem. Não adianta. É todo o nosso condicionamento. De toda a vida inteira. E se você aprende a identificar, mudou tudo. E a disciplina mental faz isso. Então quando eu tô ali preparando o meu almoço e repetindo pra mim gratidão, 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 meu mantra, gratidão, eu tô disciplinando a minha mente a pensar o que eu quero. E naquele momento eu quero falar gratidão. Concentrando o meu foco, a minha energia. Próximo tema do próximo vídeo. Energia. a energia do pensamento. Então eu tô ali. Gratidão, 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 gratidão. E aí os pensamentos, as ervas daninhas elas aparecem. E eu arranco elas. É isso que a disciplina mental faz com a nossa mente. Nos dá a possibilidade de conhecer quem realmente nós somos. Isso é meditar. Meditar enquanto se está fazendo alguma coisa. Você também pode fazer isso. Aplique no seu dia a dia. Você vai ver os resultados maravilhosos que você vai ter. Porque você vai aprender a se conhecer. E vai aprender quais são as crenças. Quais são... Qual é a voz que te impede. Qual é o sentimento que não te deixa agir pra conquistar aquilo que você quer. Seja no teu relacionamento. Seja no teu trabalho. Seja na relação com os teus filhos. na relação com o teu marido. Tudo está nessa voz mental. Quando você identifica ela você muda tudo. Completamente tudo. Você transforma a sua vida. Quando você identifica qual é essa voz. E você só vai identificar através da disciplina mental. Ai que chato ficar repetindo gratidão. Use o teu mantra. Descubra qual é o seu mantra. Ah, mas eu vou ficar repetindo todo o tempo. Lembre-se que isso talvez seja a tua própria voz. Teu próprio diálogo mental te impedindo de descobrir quem você realmente é. Por isso que meditar é a melhor ferramenta pra você descobrir quais são as tuas crenças. Quem realmente você é. Quem você é. E principalmente quais são os impedimentos os sentimentos tóxicos que não permitem que você avance. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo parabéns. Sinal que você tá fazendo por onde mudar a sua vida. Agora basta você aplicar. Cria o seu mantra pra você ter disciplina mental. Controlar os seus pensamentos. Teve uma época que eu dizia pra mim assim ó quando eu entendi que era eu mesmo que sabotava o meu crescimento eu ficava repetindo pra mim todo o tempo eu controlo a minha mente eu controlo a minha mente eu controlo a minha mente porque a minha mente não queria ser controlada ela queria ficar vaguando porque a mente quer isso quer pensar numa coisa aqui quer pensar numa coisa ali e assim a pessoa vai levando a vida só que isso não te faz crescer não te faz desenvolver e eu nessa época comecei a usar eu controlo a minha mente eu controlo a minha mente e aí eu entendi também nessa caminhada de autoconhecimento de estudo que os nossos pensamentos eles têm energia então já que eu estava ali dizendo pra mim que eu controlava a minha mente eu poderia usar uma outra palavra que gerasse uma energia muito melhor e me gerasse também um sentimento pra me conectar com aquilo que eu queria então eu comecei a usar a gratidão pra me conectar ao sentimento de gratidão então você pode escolher a sua palavra e lembrando gente pra quem ficou comigo até agora vou estar lançando um programa 21 dias de meditação comigo com a Andressa 21 dias de meditação onde eu vou passar as meditações que eu uso ao longo desses anos que eu tenho usado pra poder ter disciplina mental me conhecer e poder conquistar tudo aquilo que eu traço como meta e principalmente não me frustrar com as metas não permitir que as metas que as metas que eu coloco me deixe ansiosa frustrada com medo porque é isso que impede algumas pessoas de colocarem as metas em suas vidas porque elas acreditam que elas vão ficar frustradas que elas não vão chegar onde elas querem então uma meta bem estabelecida com o sentimento certo é o caminho é o caminho pra você se encontrar com você você só tem que aprender a lidar com a sua mente aprender a ter disciplina mental então se você quiser participar desse programa 21 dias de meditação aqui embaixo tem um link tá pra você se inscrever deixar o seu e-mail porque é através do e-mail que eu vou enviar pra você aí o dia do lançamento desse programa de 21 dias vão ser 21 meditações que eu estou preparando já com todo carinho do mundo as meditações que eu mesma uso no meu dia a dia pra que você também possa ter os mesmos benefícios que eu tenho na minha vida que euhm e acho que eu tenho oh eu li eu sou Obrigado.